Futebol Clube És o clube das duas cores, arrojado e valoroso Não receia de sabores, sorris sempre e glorioso O teu passado te nobrece, o teu presente é uma glória No futuro resplandece o esplendor de sua história Em cada cor que fulgura o teu nobre pavilhão É o timbre da bravura que te sagra campeão O branco é a disciplina, o azul a simplicidade E o clube nos ensina a ter força de vontade Rio Claro Futebol Clube, meu querido azulão Rio Claro Futebol Clube, o clube do coração És o clube das duas cores, arrojado e valoroso Não receia de sabores, sorris sempre e glorioso O teu passado te nobrece, o teu presente é uma glória No futuro resplandece o esplendor de sua história Em cada cor que fulgura o teu nobre pavilhão É o timbre da bravura que te sagra campeão O branco é a disciplina, o azul a simplicidade E o clube nos ensina a ter força de vontade Rio Claro Futebol Clube, meu querido azulão Rio Claro Futebol Clube, o clube do coração Rio Claro Futebol Clube, o clube do coração